Carlos de Americana e Sueli sentem muita dor no ciático. O nervo ciático é um conjunto de nervos que descem passando pela região do isquio ou isquiático. Mas pela literatura, pelo livro de neuroanatomia, L3, ou da terceira para a quarta vértebra lombar, entre a terceira e quarta vértebra lombar, é um dos feixes ou uma raiz neural que vai formar o nervo ciático. L4, L5, raiz de L4, L5, S1, raiz de L5, S1, S2, S3. Então, L3, L4, L5, S1 e S2. São cinco raízes, cinco feixes de nervos que saem de um lado e de outro, ciático é dos dois lados. Tem muita gente que me pergunta se tem ciático de um lado só, não. Então, ciático é dos dois lados, isquiático dos dois lados, para cada perna. Desce pegando desde a região lombar, quadril, passando pelo quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo, pé, até os dedos do pé. É nervo ciático. E é a posição do quadril inclinada para frente, ou a compressão da coluna sobre os nervos, que vai bloqueando os nervos e causando fraqueza da musculatura do quadril até o pé. E da musculatura lombar também vai enfraquecendo a musculatura e não consegue segurar a distância das vértebras. Quando a pessoa está em pé, sentada, a coluna vai fechando. A musculatura não escora e as vértebras vão aproximando e comprimindo os nervos. As tensões no tórax diminuem o espaço do pulmão, porque a pessoa está com o tórax sob tensão, dor nos ombros, dor no pescoço, encolhe o tórax. Encolheu a musculatura do tórax, as costelas se aproximam. As costelas, elas têm que ser afastadas. Os músculos encolheram, elas vão fechando. Então, elas vão aproximando, o tórax vai reduzindo de tamanho e, à medida que o tórax vai estreitando o espaço do pulmão, para encher o pulmão de ar, o diafragma tem que puxar o pulmão para baixo. A outra ponta do diafragma está no quadril. Então, uma parte o diafragma puxa para baixo, a outra ele puxa para cima. A coluna lombar fecha. E a coluna lombar vai apertar o nervo ciático e vai provocar dor até lá no pé. Então, para resolver o ciático, tem que fazer muito alongamento de coxa para encaixar o quadril. Muito alongamento de tórax, muita torção na cintura. Esse de soltar as pernas de um lado e soltar as pernas do outro, já faz isso. E aí a coluna lombar vai abrindo, vai mobilizando, vai tracionando, vai mexendo com o nervo ciático. Vai soltando aderências dos tecidos moles, das fibras dos músculos, da capa do músculo, que é a fáscia, da pele, do nervo que está ali. Com aderência. E ao soltar todas as aderências dos tecidos moles, os tecidos entram em um processo de expansão ou esterese, que aumenta o volume das fibras do músculo. Então, elas ficam mais longas e com maior diâmetro. Então, dá volume e afasta os ossos na articulação do quadril, no joelho, até o pé, até os dedos do pé. E também abre a coluna, afasta as costelas, alonga o pescoço, abre espaço na mandíbula. Então, trabalha-se o corpo inteiro para aliviar a tensão de todo o corpo, afastar todos os ossos e evitar a artrose e evitar a dor no nervo ciático. Legenda Adriana Zanotto